Mato Grosso do Sul, gente, é o quarto estado do Brasil com maior incidência de dengue e Três Lagoas não fica atrás. Três Lagoas é um dos 25 municípios do estado com registro de alta incidência da doença aqui no estado. Mato Grosso do Sul é o quarto estado do país com maior incidência de dengue. É o que aponta um levantamento divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde e que registra ainda que Mato Grosso do Sul contabiliza 11.178 casos prováveis de dengue de janeiro a outubro deste ano. Dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, 31 têm baixa incidência. 25 possuem alta incidência e é a posição ocupada por Três Lagoas. Outros 21 municípios são classificados com incidência moderada e dois sem casos prováveis. Além disso, foi constatado que mulheres se infectam mais com o vírus da dengue do que os homens. De janeiro até agora, Três Lagoas já confirmou mais de 1.700 casos da doença na cidade. Além disso, duas mortes foram confirmadas. Uma mulher de 44 anos em março e uma idosa de 82 em julho. No estado, foram 13 mortes provocadas pela dengue em 2021. De janeiro a outubro deste ano, 13 pessoas foram vítimas de dengue em Mato Grosso do Sul. As vítimas são dos municípios de Anaurilândia, Aparecida do Tabuado, Carapó, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Ivinhema, Nova Alvorada do Sul e Três Lagoas. É por isso que entre 16 e 20 de novembro, o governo do estado irá intensificar as ações de conscientização e de combate ao mosquito Aedes aegypti, conforme explicou o assessor militar da Secretaria de Saúde, Marcelo Fraia. E no dia 20 de novembro, nós faremos o dia D de conscientização. É muito importante todos manterem suas casas com aquelas tradicionais recomendações de limpeza. As calhas sempre limpas, não deixando água retida, garrafas viradas com a boca para baixo, pneus devem ser cobertos ou enchidos de areia, ou as tampas de lixeiras que ficam na parte externa da residência sempre tampadas, para não ter nenhum objeto com acúmulo de água. Obrigado. Obrigado.